Na cidade de Matias Lobato, um motorista de um carro de passeio, em atitude suspeita, chamou a atenção de uma equipe da polícia militar e acabou preso. O condutor de 46 anos, ao passar pelos militares, tentou esconder o rosto. Os policiais então deram sinal para que o homem parasse o veículo. Na abordagem, ele confessou aos PMs que tinha uma quantidade de entorpecentes no carro. Cerca de um quilo de pasta base de cocaína e cinco quilos de maconha. O suspeito disse que recebeu mil reais para fazer o transporte de governador Valadares para uma cidade do Vale do Mucuri. O tenente André Alves gravou um vídeo. Eu busquei informações desse indivíduo na cidade de Nanu, com alguns companheiros nossos, e eles nos disseram lá que haviam algumas denúncias que esse indivíduo estaria traficando drogas. Mas ainda não teria nenhuma prisão dele lá. As operações continuam, o sexto batalhão é um batalhão que não para. Nós estamos fazendo operações constantemente e o resultado está chegando. A população tem nos ajudado, o resultado está chegando.